A LERJ vai criar frente parlamentar em defesa do aeroporto do Galeão. Estado tem sete empresas públicas em processo de liquidação. E governo pode ser autorizado a participar de consórcios para gestão da saúde. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, reuniu autoridades estaduais, municipais e da bancada federal do Rio de Janeiro na última quarta-feira para o lançamento da frente parlamentar em defesa do aeroporto internacional do Galeão. Na reunião foram definidas estratégias para impedir que a concessão do Santos Dumont aconteça em novembro. O governo federal agendou para o dia 8 de novembro uma consulta pública para a concessão do aeroporto Santos Dumont, que tem como objetivo expandir o número de voos domésticos e internacionais no local. Essa concessão pode decretar a falência do Galeão e causar um impacto econômico gravíssimo ao Estado. A Prefeitura do Rio elaborou um documento que será encaminhado à Brasília com propostas que, de acordo com o prefeito Eduardo Paes, modificam o modelo de concessão definido pelo governo federal e que são essenciais para evitar a perda da competitividade econômica do Rio. Uma dessas propostas é a restrição de voos diretos partindo do Santos Dumont para cidades localizadas a mais de 500 quilômetros da capital fluminense, com exceção de Brasília. De acordo com o prefeito, a competição entre os aeroportos será muito prejudicial para o Estado e para a cidade do Rio. A qualquer custo, nós temos que evitar que a concessão do aeroporto Santos Dumont se dê da maneira que está se dando. Isso é um crime contra o Rio de Janeiro. É curioso, porque é um governo cheio de gente do Rio de Janeiro e que não demonstra o menor carinho a preço pelo impacto negativo que pode gerar para a nossa cidade e para o nosso Estado. Uma outra proposta que surgiu durante a urgência foi a de garantir, nos termos da concessão do aeroporto Santos Dumont, a isonomia do Rio de Janeiro para tratar da questão aeroportuária e para fazer a coordenação operacional dos dois aeroportos, assim como acontece em Minas Gerais. Uma gestão integrada que garanta que o Galeão e o Santos Dumont atuem de forma complementar evitaria um impacto negativo não só para o turismo do Estado, mas para toda a economia fluminense. Antônio Queiroz, presidente da Fê Comércio, reforçou que o aeroporto Tom Jobim é extremamente importante, não só para o transporte de passageiros, mas também para a importação e exportação de cargas. Queiroz enfatizou que o Santos Dumont não tem estrutura para suportar o aumento substancial da demanda. Vamos imaginar, voltando a imaginar, utopicamente, de que o Galeão efetivamente parasse. O Santos Dumont tem limitações sérias, como o prefeito colocou muito bem, inclusive com licenciamento que é frágil. Se eventualmente houvesse um aumento substancial de atividades para o Santos Dumont, ele não suportará e ele não tem como ampliar a sua capacidade, ou pelo menos ampliar de uma forma substancial. Quando existem dois aeroportos, eles são complementares, eles não podem se canibalizar. Os participantes da reunião destacaram a importância do Galeão para a zona norte da cidade, para toda a região metropolitana e para os próprios estados vizinhos. O secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, disse que o governo está trabalhando para que o aeroporto Tom Jobim consiga voltar a operar como sempre operou e a ser a porta de entrada não só do Rio, mas de todo o Brasil. Segundo ele, com a redução do ICMS do querosene na aviação do estado, a American Airlines vai retomar os voos diretos para Miami e Nova York a partir de novembro e a Gol também vai voltar a ampliar a operação no aeroporto. O secretário informou ainda que a polícia militar vai implantar dentro de 15 dias um novo esquema de segurança para a linha vermelha e afirmou que, apesar dos desafios, nada justifica o esvaziamento do Galeão. A gente tem que deixar muito claro que a nossa posição não é de esvaziamento do Santos Dumont. A gente precisa encontrar o equilíbrio. O Santos Dumont é muito importante para o Rio de Janeiro, para o turismo e para a economia como um todo, mas deixando clara a sua vocação. Eu tenho convicção que, com essa proposta colocada no documento da prefeitura de cravar o raio de 500 quilômetros, exceto o ano Brasília, o aeroporto de Santos Dumont consegue sobreviver e ter saúde para sobreviver com tranquilidade. E a gente consegue potencializar o hub do Galeão. A LERJ, o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura, os representantes da indústria do comércio, deputados e senadores vão se reunir em uma força-tarefa para impedir que a consulta pública anunciada pelo governo federal aconteça em novembro, nos termos em que a concessão foi anunciada. O senador Carlos Portinho participou da reunião e convocou a todos para uma sessão presencial no dia 22 de outubro no Senado. Além disso, o deputado federal Otávio Leite também está organizando uma audiência pública conjunta para pressionar o ministro de Infraestrutura e o presidente da República na tentativa de evitar o que está sendo considerada uma catástrofe para o Rio de Janeiro. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, reforçou que o Estado precisa usar das armas que tem para evitar o fechamento do Galeão. Uma das estratégias acordadas é que, caso o diálogo com a União não seja bem-sucedido, o governo do Rio suspenda a licença ambiental do Santos Dumont, limitando trechos, número de voos e passageiros. Não dá para quererem viabilizar um aeroporto de uma pista de 1.300 metros. Quando temos pista de 3.200, de 4.000 metros aqui no Galeão, parece que eles estão de propósito jogando para quebrar a concessionária do Galeão. Precisamos usar o poder político do Estado. Da forma que está sendo conduzida, essa concessão é para que possa ter um recurso a mais na outorga. Estão cometendo um crime, transferindo os voos do Galeão para o Santos Dumont para aumentar a outorga. Se nós não exercemos uma pressão aqui, caçar licença, alguma coisa tem que ser feita. Tem que conversar. Logicamente, sempre bom conversar. O que se aponta é que se nós não fizermos um movimento de tensionar e de radicalizar, não teremos sucesso. O Rio de Janeiro tem atualmente sete empresas públicas em processo de liquidação. A informação foi passada pelo secretário estadual de Planejamento e Gestão, durante a audiência pública da Comissão Especial de Liquidação de Empresas Estatais e de Economia Mista da Alerje, que quer entender o porquê da demora no andamento desses processos, que se arrastam há mais de 25 anos. Transformar uma empresa ativa em inativa não é um processo simples. Para liquidar e, consequentemente, extinguir uma empresa pública, é preciso definir o que fazer com os recursos humanos e com os imóveis, alguns até da época do Brasil Império. O processo de liquidação também envolve ter que lidar com as ações judiciais, tanto trabalhistas quanto tributárias, além de acompanhar de perto o fechamento contábil e orçamentário dessas empresas. Entre as empresas em processo de liquidação no Rio de Janeiro estão as que dependem de recursos públicos, que são o Banco de Desenvolvimento e a Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários do Estado. E as não dependentes, como o Metrorio, a Companhia de Transportes Coletivos, a Flumitrens, as Centrais Elétricas Fluminenses e a Companhia Fluminense de Securitização. Cada uma delas tem uma particularidade da sua atividade, dos seus ativos e, principalmente, das relações que elas têm com diversos entes. Isso acaba trazendo uma dificuldade, principalmente, na parte de gestão e o desfazimento dos ativos e, posteriormente, na negociação das ações judiciais. O secretário também explicou a normativa de 2014, em que a Procuradoria-Geral do Estado definiu como avançar o andamento de todos os processos. Esse parecer da PGA de 2014 estabeleceu e colocou como marco e pacificação de como desenvolver os procedimentos internos para avançar nas fases subsequentes. Não significa que ele resolveu tudo. Como eu havia dito, cada uma delas tem uma especificidade, mas ele, pelo menos, nos garantiu a base para poder avançar e utilizar o que a gente aprendeu para as próximas. A deputada Adriana Baltazar, presidente da comissão, destacou a importância dessa interlocução entre o Legislativo e o Executivo para diminuir a burocracia sem gerar prejuízos aos cofres públicos. E essa semana, o ônibus do consumidor vai estar em dois municípios, Niterói e Nova Iguaçu. Em Niterói, o atendimento será na Praça Araribóia, no centro, na sexta de 9 da manhã às 5 da tarde e no sábado de 9 da manhã às 3 da tarde. Já em Nova Iguaçu, o ônibus vai ficar estacionado na Praça do Valverde, no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que autoriza o governo a participar de consórcios públicos para gestão de serviços de saúde. Segundo o texto dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt, o Poder Executivo também poderá enviar para os consórcios os recursos do Fundo Estadual de Saúde. O repasse de bens e equipamentos do acervo estadual também está autorizado na proposta, que foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Muitas vezes os municípios são pequenos, têm pouca estrutura e compram mal, não têm condição de ter recursos. Então, com a inclusão do Estado, garante mais recursos, garante um apoiamento melhor a esses consórcios e, consequentemente, às populações. Um programa estadual de proteção ao consumidor pode ser criado no Rio. A proposta é do deputado Jaumir Júnior. Entre as diretrizes do programa estão a implementação de políticas públicas de defesa e equilíbrio das relações de consumo e a realização de audiências preliminares de mediação de conflitos. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. O objetivo é o quê? É justamente evitar que haja um acúmulo de processos no judiciário. Então, dentro dessa casa vai ser possível um processo de conciliação. Então, hoje, esse projeto tem certeza que vai ser de grande valia. O objetivo também é implementar esse projeto em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, o projeto da Casa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação federal, ela é referência em vários países. Então, é um sinal de que, se colocado bem em prática, é possível que as coisas realmente funcionem, é possível que o consumidor possa ter os seus direitos adquiridos, que não tenha os seus direitos violados. Serviço voluntário para agentes aposentados da área da segurança pública pode ser criado no Rio. O objetivo da proposta apresentada pelas deputadas Marta Rocha e Alana Passos é utilizar esses agentes em funções técnico-administrativas. O texto prevê o pagamento de ajuda de custo, auxílio-transporte, férias e abono natalino. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. As atividades policiais, elas têm uma atividade administrativa que é necessária para gerar a ação operacional. Se eu puder tirar dessa atividade administrativa os policiais novos, eu vou estar fortalecendo a atividade fim das polícias, seja a investigação ou o patrulhamento. O que a gente pretende com isso é exatamente permitir que aqueles que foram aposentados, mas ainda estão em condição de continuar a trabalhar, possam ser aproveitados nessa nossa atividade. E com isso, deixar os novos diretamente na atividade fim. Hospitais e maternidades do Estado podem passar a ter que oferecer treinamento de primeiros socorros para pais e mães de recém-nascidos. A proposta, encaminhada pela deputada Tia Ju, prevê que as orientações sejam dadas na própria unidade de saúde antes do bebê receber alta. O intuito do projeto é evitar acidentes com engasgamento, aspiração de corpo estranho e morte súbita. O texto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Canis podem ser obrigados a apresentar certificado de pedigridos animais comercializados ou doados. A proposta do deputado Coronel Salema altera a lei que criou o Cadastro Estadual de Comércio e Registro de Animal. Segundo o texto, os canis e gatis deverão apresentar certificado e serem vinculados a alguma entidade regulamentadora e registradora genealógica. A proposta também faz distinção entre estabelecimentos comerciais e domésticos. Esses poderão abrigar até a 15 animais e estarão dispensados do alvará da prefeitura. O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Na realidade, o Câneo Clube brasileiro faz 100 anos ano que vem. Então, ele preocupado com algumas questões que estão surgindo, alguns debates, nos trouxeram essa propositura e a gente fez algumas emendas na lei já existente, atualizando o que foi necessário. Então, dá uma tranquilidade melhor até para o próprio criador e para quem comercializa também não só os animais, mas também quem, vamos dizer, pet shops e outras coisas afins. Governo do Estado pode ser autorizado a conceder isenção de tributos estaduais na compra de caminhões realizadas por transportadores autônomos. A proposta é do deputado Pedro Brazão e será válida para caminhões de peso em carga máxima de 5 toneladas, adquiridos por pessoa autônoma, cadastrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários. O texto recebeu 14 emendas. Eu acho que esse projeto vem ajudar eles, quer que possam, eles têm uma frota nova que possa dar, vai até ampliar, porque muitos familiares, às vezes, tem um caminhão e o filho também gosta dessa profissão, então vai ter condições de comprar outros caminhões. Então, é por isso que nosso projeto é só para ajudar essa classe, que é uma minoria, são poucos em vista dessas grandes transportadoras que existem aí. Já o deputado Giovanni Ratinho apresentou um projeto para transformar o Complexo Penitenciário de Japeri em área de segurança máxima. A proposta abrange a penitenciária Milton Dias Moreira, a cadeia pública Coutrin Neto e o presídio João Carlos da Silva. O texto também propõe um conjunto de medidas a serem adotadas, como a restrição do espaço aéreo, a interrupção do uso de telefonia celular, o controle do acesso de pessoas, entre outras. A matéria recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Ouvindo os funcionários, alguns moradores da localidade, pessoas que visitam os detentos, eu, juntamente com o deputado André Ceciliano, elaboramos esse projeto para ficar um projeto semelhante com o de Gericinó, com o de Bangu, que é um projeto de segurança máxima, onde vamos ter o comércio sendo valorizado, as residências vão aumentar os seus valores, a população vai passar a ter mais segurança. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí